Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Quem acompanha o canal me ouviu falar diversas vezes da importância das nossas crenças e valores para a formação da consciência brasileira, que na sua maioria é conservadora. Ou seja, são pessoas que valorizam a religião, a família e o amor pelo Brasil. E é por esse motivo que volto no nosso 15 de maio passado, na Marcha pela Família, no qual eu presenciei um momento muito especial, um momento mágico, onde eu pude ver orações, famílias unidas e patriotas, todos juntos, mostrando o país que queremos e que nós, verdadeiros brasileiros, não abriremos mão. As pessoas que estavam lá entendem e incorporam nos seus atos a importância dessa luta. Mas hoje eu quero chamar a atenção para um olhar especial sobre essa manifestação, que são as dimensões da nossa luta, pois entendendo tudo o que está em jogo, podemos direcionar os nossos esforços e seguir no caminho da vitória. E antes de começar, eu peço que vocês curtam e compartilhem para espalharmos essa mensagem inspiradora. E se você ainda não é membro do canal, inscreva-se, acione o sininho e ajude este canal que tanto ama o Brasil a crescer. A manifestação começou com um momento muito tocante, quando Bruno Dornelis pediu para a multidão comentar o Pai Nosso, lembrando que a luta é mais espiritual do que política. Nós somos aqui soldados de Nosso Senhor Jesus Cristo, soldados de Deus, e queremos ao mesmo tempo nosso país de volta, nossa vida de volta, diante dessas trevas que cobrem, não somente o Brasil, cobrem o mundo inteiro. Nós sozinhos não conseguimos. Podemos estar com dezenas de milhares de pessoas, ainda assim, não conseguiríamos. Como que nós conseguimos? Com os nossos joelhos no chão e entregando as nossas vidas e o nosso país a Deus. Por isso que eu queria convidar agora vocês, para nós rezarmos o Pai Nosso, e saboreando cada estrofe, cada frase, nessa oração, a gente traga um pouco nesse sentido sobrenatural, esta guerra espiritual, na qual a guerra política vê nas fachadas, nas várias fachadas que nesta guerra cultural, nesta guerra de realidade, vai chegando aos nossos olhos, a parte espiritual, ainda assim, é onde bem e mal se encontram. E nós queremos que o bem vença e o bem esteja entre nós. Este momento inicial foi seguido pela médica Gracianli Pereira, que nos despertou para a importante luta contra o aborto, citando a tragédia que aconteceu na Argentina, onde uma das ativistas coordenadoras do Movimento para o Aborto faleceu ao fazer o aborto, que ela mesma dizia que era seguro. Essa, pessoal, é a luta pela família e pelas nossas crianças. O aborto não é nada mais do que assassinato de crianças. É o maior genocídio que existe no mundo. E tentam dizer para vocês que matar as crianças resolve o problema da mulher que está gestando. Isso não pode, de jeito nenhum, entrar na cabeça de vocês. Vocês têm que lembrar sempre do que é a verdade. E a verdade é que dentro do útero existe uma nova vida, que é inocente, apesar de, por exemplo, poder ter sido concebida de um estupro. Então, assim, nós temos que impedir que o ativismo judicial consiga passar essa pauta no país. Vocês se lembram que isso aconteceu na Argentina no passado, quase na virada do ano? Eles votaram, o Senado aprovou o aborto legal na Argentina. Já tem suas baixas. mentem que aborto no hospital é seguro. O que é mentira. Existe chance da mulher morrer também fazendo aborto dentro do hospital. É um procedimento médico. Inclusive, uma das maiores ativistas pró-aborto na Argentina sofreu desse mal. Foi fazer um aborto legal no hospital e ou meu. Então, assim, eu peço que vocês ajudem, principalmente as casas, nós temos algumas, depois, se vocês quiserem, eu vou estar aqui por baixo, tá? Que ajudam essas gestantes que, por algum motivo, estão pensando em abortar, que estão desesperadas, que têm seus problemas, né? Ninguém aqui é insensível a isso. Mas matar os bebês não é a solução, tá? É um crime. Se não é legalmente, é moralmente um crime, nunca vai deixar de ser, tá? Além de ser um grande problema psicológico para a própria gestante, tá? Então, depois ainda de nós vamos falar de outras pautas que os progressistas querem passar, todas elas com a intenção de destruir a família. Eu só quero que vocês tenham a curiosidade, então, de ir atrás, de ajudar esses gestantes e de defender a vida, tá? Desde a concepção até o seu fim natural. Ok? Muito obrigada. Na sequência, tivemos a doutora Maria Cristina Hoffmeister Meneghini, que já esteve duas vezes em lives no canal A Bom Combate. E durante a manifestação, falou sobre o voto impresso auditável e a nossa luta pela transparência na apuração dos votos. A minha participação nisso começou em 2015, quando nós entramos com uma ação contra a licitação que já deu ganho à Smartmatic para fazer toda a exercitação de urnas dentro do processo do TSE. Então, assim, a licitação já foi uma fraude. A empresa que participou no Brasil para fazer essa exercitação de urnas, chamava-se Smartmatic do Brasil. Após meia dúzia de aditivos contratuais, a empresa que entrou foi Smartmatic International Corporation, justamente uma empresa tida como inidônea dentro do processo eleitoral mundial. Então, assim, isso é uma farsa antiga. Todo o processo administrativo e a Constituição garante que o ato administrativo, para ser válido, tem que ter publicidade. A prova da fraude, e essa é uma frase do procurador Gimenez, é o próprio boletim de urna. Porque o boletim de urna faz a contagem dos votos dentro da máquina, sem a menor transparência e publicidade. O ato administrativo fica invado de invalidade no início. Por exemplo, essa também é um exemplo do procurador Gimenez. Eu vou fazer uma eleição para síndica. Eu coleto os votos todos no meu prédio, levo para o meu apartamento e faço a contagem. Desço e digo, olha, fulano ganhou. Mas como assim? Não, eu contei. Pois então, é isso que a máquina faz. Ela conta os votos sem a menor transparência e publicidade. Então, não é ninja, não tem nem que discutir a segurança da urna. Ela não corresponde ao que significa a validade do ato administrativo. É isso que eu queria passar para vocês. Sem essa transparência ganha quem a máquina for programada para que ganhe. E o ato administrativo não tem valor. Muito obrigada, gente. Que a gente continue preservando a nossa liberdade. O deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Eric Lins, lembrou das nossas lutas cultural e espiritual, reforçando que a família sempre foi alvo de ataques da esquerda, finalizando com a canção Aleluia que emocionou a todos nós. O que eu estou olhando aqui hoje, além de cidadãos, eu estou vendo o povo de Deus. Isso tem muita diferença dentro da política do Brasil. E eu quero dizer para vocês uma coisa que muita gente não compreende. As disputas políticas, elas estão à flor da pele. Talvez seja por isso que as pessoas briguem tanto. Mas elas não percebem que embaixo dessa camada tem uma grande camada de guerra cultural e embaixo dela um monte de guerra espiritual. E é por isso que essa marcha da família, ela faz parte da nossa briga por liberdade. Nossa liberdade, ela tem sido cortada, dilacerada, pouquinho por pouquinho, pelas diversas instituições ao longo do tempo. STF, Congresso, o Poder Executivo nos anos passados, organizações não governamentais, sindicatos, foram tolhando a nossa liberdade. E eu não sei se vocês perceberam que o ponto em que eles mais atacam é a família. E eles atacam a família, porque a família é o núcleo da sociedade. É a parte fundamental da nossa sociedade que mantém tudo funcionando. Lá atrás, houve muito pouco barulho acerca de um ponto fundamental que parece ter sido esquecido, mas não pode ser esquecido, que é quando eles entraram, sempre doutrinando nas escolas, e isso é um ataque às famílias. É retirando autoridade nas famílias, para poder atacar a gente como sociedade e como povo de Deus. Muitas vezes eles dizem assim para a gente, vocês só sabem brigar, agora é direita contra a esquerda, e ficam só brigando uns com os outros, não é briga. Esses são os sons da democracia, que foram esquecidos durante décadas, porque só eles falavam e não havia contradita. A gente não defendia os nossos valores. Mas agora não é mais assim. Não é mais assim aqui em Porto Alegre, não é mais aqui no Rio Grande do Sul, e não é mais assim no Brasil. Quando a gente diz, não pode misturar religião com política, não pode mesmo. Mas os valores que nos instruem nas nossas respectivas religiões, são valores de bem, valores de irmandade, valores de fraternidade, valores de você fazer o que é justo, são os valores que precisam nos instruir para defender a nossa pátria. Porque senão, aqueles que não têm esses valores, vão ditar as leis. Foi assim e nós não percebemos. E agora a gente está pagando o pato com todos os sistemas institucionalizados e completamente aparelhados. E é por isso que eles estão mandando via judiciário. E a gente precisa dizer aleluia, glória a Deus, porque ainda estamos de pé aqui. Estamos de pé lutando pelo Brasil. Meus irmãos, isso aqui... Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É tempo de união, irmãos Eis o futuro em nossas mãos Escolha liberdade ou servidão Se o mal vermelho se inflamar O povo vai se levantar Te ver de amarelo Aleluia 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 Ninguém fica para trás Glória a Deus E vamos lutar pelo nosso país E pelo nosso Rio Grande do Sul A professora Paula Marisa Reafirmou a nossa luta pelo voto impresso auditável E encerrou mostrando o grande elogio Que o povo destinou ao relator da CPI da Covid E aí pessoal É hoje que a gente vai lutar pela nossa liberdade E pelo voto impresso Quem é que aqui quer o voto impresso? Levanta a mão que eu quero ver Os políticos lá de Brasília no Congresso E os nossos amados e sensuais ministros do STF Se fazem de louco Eles acham que a população não quer O direito de conferir o seu voto De saber uma coisa simples, básica Da tal democracia que eles tanto falam Na democracia não é o povo que escolhe Não é o povo que diz Quem é que vai governar O povo elegeu o Bolsonaro Ou elegeu o Barroso A quem interessa Que a eleição tenha Uma apuração secreta Numa salinha com quatro pessoas Decidindo Quem vai governar o país As pessoas que sempre estiveram no poder E que estavam tocando O seu projeto de tornar O Brasil O paraíso socialista Como é em Cuba Onde as pessoas comem cachorro Porque não tem o que comer Só que A população brasileira acordou E quem fizer uma pesquisa básica Na internet Vai descobrir Que desde que eles propuseram A votação Através da urna eletrônica O povo pede Que haja uma conferência física Porque qualquer cidadão Os representantes de cada partido E a população brasileira Não possam conferir Eles dizem que a votação É segura La garantia soy yo Eu tenho que acreditar no ministro Não Nós vamos colocar adiante essa pauta E eles sabem Eles sabem Que nas urnas Se não houver fraude Eles perdem E é por isso Que eles estão desesperados Renan Vaca tudo 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 Nós estamos marchando Pela família Só que tem uma outra marcha Por aí Que é aquela marcha Da maconha Que está tomando Uma proporção Que nós não estamos gostando muito Lá em cima No congresso Inclusive que é essa PL 399 E o pessoal está fazendo Ela correr muito rápido Para o nosso gosto Essa função da pandemia Da CPI Eles pensam Que a gente está esquecendo As coisas importantes E aqui Eu tenho certeza Que ninguém Quer a liberação Da maconha Porque primeiro Nós somos Pela família E vocês sabem Que eu venho Da brigada militar Aonde Quase que da totalidade Das ocorrências Que nós atendemos Estão Têm um envolvimento Com a droga A começar pela maconha E outros tipos de droga Que vão somente Aumentando ao longo do tempo Então É não Para a maconha Nós não queremos A legalização Da maconha De jeito nenhum Porque isso É Falta Será uma Insegurança Para os nossos filhos Porque isso Vai fazer Com que nós Não consegamos Proteger Os nossos filhos E nós não queremos isso Então é não Para a maconha E outro momento Emocionante Aconteceu Quando a doutora Paula Cassol Convidou a todos A cantarem o hino nacional E rezarem Um pai nosso Pedindo proteção Ao presidente Bolsonaro E a sua família É gentil De um povo Herói curado Reitimante Que o sol Da liberdade Vai aos púlgios E o sol Da pátria Nesse instante Se o melhor Essa igualdade Conseguimos conquistar Com o nosso forte Vem do seu Ó liberdade Deus é o fim É o nosso bem É a própria morte Com a matéria Amada E a matéria A canção de saúde Brasil O sol Que desce O raio Lido Que a glória E a esperança De uma desce Sim Que o famoso Salve O sol Lido A imagem Do porzeiro Resplandece Gigante Pela própria Natureza As pernas Forte Rápido Colosso Que os rios Que se desacrediça Terra É o coronavírus Entre outras filhas Que é Brasil A pátria amada Dos filhos Deste Sala É o mais Gentil Pátria amada Brasil A pátria amada De uma desce A pátria amada A pátria amada Tão velhando a mente e o seu espreito, ao som do mar e à luz do chão confundo. Fundo as obras de um frango aberto, iluminado ao som do longo do mundo, do que a terra. Mais a vida, nos visões e nos campos tem mais flores, nossos vozes. Mais a vida, nos visões e nos campos tem mais flores, com a terra, 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 com o mar e à luz do chão confundo. Música 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 como vampiro diante de uma cruz. A bandeira deles é vermelha por sólidas razões. Não pode ser verde e amarelo. Porque desde suas origens, esse tipo de esquerda que infelizmente contaminou a política brasileira, desde suas origens, é apátrida, é internacionalista, quer a unidade operária e quer uma série de unidades em torno das quais eles se congregam. Mas o Brasil, esse cantinho maravilhoso que Deus deixou para nós, para eles é apenas o espaço geográfico da disputa política. É um espaço onde disputam o poder e a sociedade brasileira, a nação brasileira, é apenas o sujeito desse jogo político deles. Sujeito a ser conquistado para alcançarem o poder que querem. Nós vivemos momentos perigosíssimos. Winston Churchill descreveu em maio de 1939, quando a Inglaterra ficou sozinha, enfrentando a Europa nazista. Daqui a mil anos, os nossos compatriotas olharão para estes dias e dirão que eles viveram nossa hora mais brilhante. recentemente, nos Estados Unidos, foi lançado um filme sobre aquele período logo após a queda das torres gêmeas. E os americanos dizem, se referindo àquela hora, e isso é o nome do filme, parece, da versão que circulou no Brasil, que aquela foi a hora mais escura, a caçada de Bin Laden e do Al-Qaeda. E nós estamos vivendo agora, nossa hora mais ridícula, com a CPI montada por este pano de vagabundos no Senado da República. Esta é a nossa hora mais ridícula, enxergar aquela mesa, pelo amor de Deus, que vergonha! Que vergonha! Saiba! Nós temos que despachar, tem eleição, na duas eleições, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, duas eleições. na primeira, na primeira nós temos que mandar para casa aquele bando de vagabundos que estarão disputando seu mandato na Câmara e no Senado, na Câmara e no Senado com uma etiqueta. Eficácia não comprovada, bem como eles gostam, eficácia não comprovada. Volta para casa, vagabundo! Não amam o Brasil, não tem eficácia comprovada e não lhe são da hipocrisia para quem quiser. Eu, examinando suas condutas, eu fico pasmo da capacidade de ser hipócrita, de ocultar seus sentimentos, de dizer uma coisa e fazer o oposto, de atrair as pessoas com sentimentos positivos, como, por exemplo, um movimento antifascista. Passo, claro, eu apoio qualquer movimento antifascista, porque não sou fascista, não sou totalitário, mas o antifascismo deles é fascista. O que o Flávio contou aqui, em sala de aula, é fascismo. Então eles fazem um discurso contra o fascismo e fascistas são, como é a conduta dos antifas, como é a conduta dos seus movimentos sociais, com a busca da violência, bomba na rua, quebra-quebra. Isso é fascismo. O antirracismo deles é racista, é segregador. Vejam que eles mexem com o teu sentimento, meu filho. Mobilizam os teus sentimentos para te conquistar e te oferecer o oposto disso. Porque a sociedade brasileira, depois de anos deles, está fracionada, está dividida. Mas que diversidade é essa que oculta livros nas bibliotecas, que isola professores de pensamento divergente, que isola autores, que sepulta clássicos da literatura, que quer mexer nos livros tradicionais da cultura brasileira? Que diversidade é essa? Nós queremos a diversidade. Mas nós queremos uma diversidade com harmonia, não construída para produzir o conflito fora do qual eles sequer sabem como fazer política. Quando eles falam em democracia, eu tenho vontade de rir, porque eles só falam de democracia onde há democracia, os hipócritas. Perceberam? Onde não há democracia, eles calam! Porque não são democratas, nunca foram. Eles calam em Cuba, calam na Nicarágua, calam na Venezuela, calam na Colômbia, calam na Coreia do Norte, e calamam quando viajavam para o leste europeu. Vejam que gente perigosa, e eu não estou aqui fazendo um discurso de ódio. Estou fazendo uma advertência de cidadão para um grupo político perigoso que precisa ser mantido longe do poder pelas razões que acumulamos, observando-nos no poder e fora do poder. A família. A família, eles fazem contra ela tudo o que podem, porque esta é um estandarte, esta é um maluarte, assim como a fé, que eles combatem frontalmente. A família também, porque onde há fé e há família, eles não têm espaço para entrar. Mas eles vão desfazendo a sociedade brasileira, destruindo a família, destruindo a sua fé. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva essa terra maravilhosa que Deus nos deu e que nós temos que proteger na democracia, no voto, na luta política, dizendo quem é o nosso adversário e por que temos que derrotar. Muito obrigado. Deus abençoe você. Pessoal, eu encerro esse vídeo com uma homenagem especial à minha mãe, que nos deixou recentemente. Foi ela que me ensinou a rezar e a confiar em Deus e também me impressionava quando contava a história de Nossa Senhora de Fátima e os três pastorinhos. Não é por acaso que eu falei aqui várias vezes no canal. E também era devota de São João Paulo II, que também apareceu nos nossos vídeos. Obrigado por tudo, mãe, pelo seu exemplo na fé e no esforço de união da família, dos dez filhos, Vá com Deus. Missão cumprida.